Eu converso com o diretor do Departamento de Esporte da Prefeitura de Caratinga, Munir Sagler, que tem mais informações. Munir, quando que o edital foi aberto aqui em Caratinga? O edital foi lançado na última quarta-feira, dia 4 de março, e ele vai ficar aberto até o dia 10 de abril. O que a gente acha muito interessante é que os atletas vão ter aí na faixa de 35 dias para poder juntar a sua documentação, a comprovação de que são atletas de rendimento, comprovação com matéria de jornal, fotos, documentos de eventos que participaram no ano passado, para que possam estar pleiteando e concorrendo para o ano de 2015. Munir, o interessante é que este projeto existe pelo governo do Estado, governo federal, mas é uma iniciativa esta municipal, é isso? Isso, esse Bolsa Atleta que nós estamos falando é um Bolsa Atleta municipal, com recursos próprios de Caratinga. Inclusive, vale a gente lembrar que nós temos conhecimento, apenas três cidades em Minas Gerais desenvolvem esse tipo de apoio aos seus atletas nas competições. Quando que foi lançado o primeiro edital aqui no município e quantas pessoas já foram beneficiadas? Caratinga tem o Bolsa Atleta desde o ano de 2012, mas nós estamos com o Bolsa Atleta desde 2013, em 2013 foram 21 atletas, em 2014 nós conseguimos aumentar para 23 atletas e esse ano a gente está aumentando novamente para 26 atletas. A nossa meta é, quem sabe, para o próximo ano conseguir chegar em 30 atletas beneficiados. E através desta licitação, desse edital, qual é o benefício para o atleta? O que proporciona ele? Bom, o Bolsa Atleta este ano vai conceder aos atletas seis parcelas de R$ 300,00 para os atletas da categoria rendimento, e nós temos as Bolsas Especiais, que são seis parcelas de R$ 500,00 para os atletas de categoria especial, que são aqueles atletas que além de terem bons resultados a nível regional e estadual, também tem grandes resultados a nível nacional. E como fazer para participar do edital? O que é necessário? Qual a documentação necessária? Bom, para participar primeiramente, a gente tem que ter consciência que é preciso ser atleta de rendimento. O que isso quer dizer? Aquele atleta que treina diariamente, que participa de competições importantes e com bons resultados. Não basta apenas ser um praticante de modalidade esportiva. A partir do momento que você se enquadrar nessa questão de ser um atleta de rendimento com bons resultados, basta comparecer aqui à Secretaria de Esporte, retirar os formulários 1 e 2 e preencher, formulário de apenas uma folha, simples, com dados básicos do atleta, anexar os documentos pedidos, que é identidade, CPF, se for menor de idade, uma autorização dos pais, e os comprovantes de participação em eventos esportivos. O atleta tem que comprovar que no ano anterior, ele participou de eventos esportivos com bons resultados. Entregou tudo isso no envelope lacrado, basta esperar a análise do Conselho de Esportes, que vai ser até o dia 17 de abril. Obrigada, Munir, pelas informações. Paula, é com você.